Fala pessoal, tudo certo? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal do YouTube Hoje para falar sobre o esporte, que no segundo mês do ano já está tendo que refazer o seu planejamento para a temporada de 2020 Refazer mesmo, porque muda o técnico e provavelmente vai liberar alguns jogadores Já que o Daniel Paulista falou que queria trabalhar com 27, 28 atletas Então o esporte vai realmente ter que refazer o planejamento para o ano de 2020 Não era difícil a gente imaginar que isso poderia ocorrer Eu gravei um vídeo no final da Série B dizendo que o trabalho do Guto era elogiável por alguns aspectos Mas se ele mantivesse o mesmo perfil de trabalho para o ano de 2020, provavelmente não seria necessário Como não foi, eu achava que faltava comando ao Guto Ferreira para extrair mais rendimento, desempenho dos jogadores Na temporada passada, o esporte, como todo mundo já sabe, empatou várias vezes Subiu até com certa tranquilidade, mas faltou bola ao time do esporte Com o elenco que tinha, dava para ter jogado melhor E nessa temporada também, foi empatando, empatando, sem conseguir convencer E com o elenco pior do que o da temporada passada Aí é que o Guto não conseguiu extrair mesmo Acho que a demissão do Guto Ferreira acabou sendo justa Mas tem esse aspecto Que a direção deu para o Guto Ferreira Para o ano de Série A Um time pior do que no ano de Série B É claro que o esporte na Série A Vai ou iria, mesmo com o Guto Ferreira Fazer algumas contratações Mas para o início do ano, já precisava ter um time mais forte Mais competitivo O esporte está sofrendo agora nos campeonatos Pernambucano, na Copa do Nordeste Está buscando classificação Na Copa do Brasil foi eliminado Porque, além do trabalho do Guto não ter encaixado Também tem um elenco defasado Algumas contratações a gente já pode ficar observando E já está claro que não estão dando certo Everton, Marquinhos, Jean Patrick Algumas renovações foram feitas Ou alguns jogadores permaneceram Que a gente sabe que não tem condições Não só de atuar na Série A Mas estar no elenco do esporte Alguns atletas a gente já observou Ao longo de anos Que não tinham condições de continuar E continuaram Raul Prata, Ronaldo, Elton Deu demonstrações que não dava para ficar Juninho, enfim Então tem muita gente aí nesse elenco Que não só não vai ajudar a agregar na Série A Mas que nesse momento também não ajuda Então eu acho que a reformulação do esporte Ela precisa ser grande Precisa ser do tamanho que está se desenhando aí Porque hoje o elenco do esporte tem 41 jogadores Como o Daniel falou que quer trabalhar com a média de 27, 28 Então a gente tem 13 jogadores Que o esporte vai ter que liberar Isso é claro contando com alguns jogadores da base Que de repente podem voltar a compor ali as divisões de base Mas eu acho que Como eu falei A reformulação ela precisa ser desse tamanho Que está se desenhando mesmo A saída de mais de 10 jogadores Porque como eu disse Se tem atleta aí que não está conseguindo render Jogando campeonato pernambucano Jogando Copa do Nordeste e Copa do Brasil Quando chegar na Série A Num nível mais alto Aí esses atletas É que não vão conseguir render Então eles precisam Ter algum destino definido Para abrir espaço Para jogadores que realmente venham Agregar Eu não concordo que o esporte dispense jogadores E se complique em dívidas De novo O esporte está nessa situação que está hoje Porque teve gestões temerárias Gestões que fizeram investimentos Que hoje Até hoje o esporte está pagando Então eu não estou aqui Para pregar a irresponsabilidade De dispensar jogadores E pagar multa ou não pagar E os atletas irem para a justiça Eu acho que o esporte precisa fazer Essa requalificação De uma maneira responsável Emprestar jogadores Com as equipes pagando boa parte do salário Ou tentar fazer um acordo de dispensa Para alguns atletas E o esporte não ter tanto ônus assim Então vai ser um trabalho árduo Longo da diretoria Para poder requalificar esse elenco Mas essa mudança precisa ser profunda Senão o Daniel Paulista vai ter A mesma dificuldade do que o Guto Ferreira Talvez até consiga encaixar O plano de jogo do Daniel Paulista Ser um plano de jogo mais defensivo Mais reativo O Daniel Paulista é um cara mais preocupado Com essa parte defensiva Em tomar menos gols Um jogo mais direto Com menos troca de passes Talvez até funcione mais Do que o trabalho do Guto Ferreira Mas sem as peças Principalmente pensando na Série A O Daniel vai ser mais um cara Possivelmente apagar o pato Chegar na Série A Com algumas rodadas E o esporte já fazer uma troca Então eu acho que realmente precisa Melhorar muito a qualidade desse elenco Porque eu acho que hoje Verdadeiramente O esporte só tem Três jogadores de Série A William Farias O Leandro Bássia E o Jonathan Gomes Que foi contratado recentemente E ainda não estreou Eu acho que esses três jogadores Atuam bem Numa Série A O Leandro no ano passado No Goiás mostrou O Jonathan mostrou No CSA E o William Farias Vem mostrando Nessa temporada Que é um jogador De Série A Eu acho por exemplo Que tem alguns jogadores Que podem vir a ser Importante Numa Série A Por exemplo O Hernani Brocador Pode surpreender Fazer gols na Série A Eu acho que o Richelli Se condicionando fisicamente Pode ser também Um cara importante Na Série A Adrielson Se tiver um zagueiro Bom Ao lado dele Uma defesa Que o proteja Pode ser um cara interessante Mas como eu disse Verdadeiramente Só acho que esses três O Jonathan Gomes O Leandro Bárcia E o William Farias Portanto tem muita coisa Para mudar Nesse elenco do esporte A direção falhou Se no ano passado A gente tem elogios A fazer Pelo grupo Que foi montado Para a Série B Para o início Da temporada de 2020 O grupo montado Não foi legal Por exemplo Tem jogador aí Que foi contratado Que nem jogou Como é o caso Do Betinho Volante que veio Do Figueirense Então foi muita coisa errada Foi muita aposta feita E chegou o momento Do esporte Apostar menos Trazer jogadores Que vão ser Certeza Numa Série A O esporte vai aumentar A sua folha Em mais de um milhão De reais Então é o momento De gerir bem Esse dinheiro E trazer jogadores Que realmente vão Ajudar E só para Não deixar de falar Da escolha Do Daniel Paulista Uma escolha Que pareceu ser Unicamente Do presidente Milton Bivar Estava ele E o Jair Ventura Na relação A minha opção Número 1 Seria o Jair Ventura Acho que são técnicos Que ainda podem ser Considerados Emergentes Iniciantes Tem 3, 4 anos De carreira Mas eu apostaria No Jair Acho que Pelas passagens Em times grandes Tem um trabalho bom Para apresentar No Botafogo Foi um cara Que participou De Libertadores Que participou De Série A Em uma boa quantidade Depois tem um trabalho No Santos No Corinthians Ou seja Equipes gigantes Então ele lidou Com pressões Grandes Então eu apostaria No Jair Nesse sentido Além de achar Que é um técnico Que pelo perfil Poderia agregar Nesse elenco Do esporte Que vai fazer Uma Série A Na minha visão De manutenção Então eu consigo ver Um encaixe Maior do Jair Ventura Mas não acho Que tenha sido ruim A escolha Do Daniel Paulista O Daniel fez Uma espécie De estágio Aqui no esporte Estava iniciando A carreira E conseguiu ir bem Em duas oportunidades Fez com que o esporte Escapasse Do rebaixamento E tem um trabalho Para mostrar Confiança Apesar de ser Confiança De ser uma equipe Média do futebol brasileiro Saiu da Série C Para a Série B Mas não deixa De ter sido sim Um trabalho interessante Do Daniel Paulista E ele preferiu Arriscar Sair de uma situação Cômoda Do confiança E vir agora Para o esporte Jogar em uma Série A Uma visibilidade maior Não acho que seja ruim A escolha Como eu disse É uma mudança De perfil O Daniel mais preocupado Com a parte defensiva É um cara que gosta De chegar mais rápido Ao ataque Então creio também Que pode dar certo Mas tudo isso Atrelado ao que Não deram Ao Guto Ferreira Jogador de qualidade Então Se o Daniel Falou Na apresentação dele Que deve trabalhar Com 27 28 jogadores Eu acho que O discurso Já está alinhado Com a diretoria Eu acho que ele não Chegaria Para uma entrevista Para falar uma coisa Que não estivesse combinada Então se está combinado Acho que tem que seguir O planejamento De fazer uma reformulação Grande Nesse elenco do esporte E se não A Série A Tende a ser bem difícil Eu diria até mais Tende a ser uma Série A Desastrosa